Essa geração aí, que eu acho que é... Desculpa o termo, foda, né? Foda, aham. Pô, cara, além deles, eles vieram com uma vontade absurda e nessa... Nessa... Não vou falar troca, mas assim, eles vieram com um perfil de jogo bicho. Pô, meu irmão, é shark pra tudo que é canto, é bicicleta. Você acha que o jogo tá mais rápido? Muito mais rápido. Muito mais, né? Eu acho. Muito mais. A bola tá caindo muito mais rápido, né? Se pensa menos e mais força. Mais força, mas não se pensa tanto. O que você acha do shark, já que você falou isso daí? Porque a maioria, vamos dizer assim, 70% dos pontos, hoje em dia... Querido, deixa eu te falar uma coisa. Assim, todo jogo, esporte, ele tem que andar pra frente. Eu não gosto de usar esse termo evoluir. Vou falar... Mas vamos usar esse termo. Desculpa aí se me entenderem errado. Cara, é a evolução do jogo, bicho. É a evolução do jogo. É, se você for olhar pro vôlei, o principal ataque do vôlei é uma cortada. Que hoje em dia tá quase igual ao shark, né? Porque é um porradão pra baixo. É a evolução do jogo. Como o pessoal já tá começando a entender como funciona um bloqueio. Um bloqueio, é... Assim, como funciona a questão de posicional. Eu observo muito, assim, pelo posicional. Eu gosto muito de trabalhar com a minha dupla, assim, hoje, que é o Bruninho e o Pabllo. A gente gosta muito de trabalhar a questão posicional. Antigamente se marcava muito a defesa, a questão... Ainda se marca, tá? Não tô falando que não se marca. Lógico. Você, ah, você faz isso, vai pra lá. Não. Faz ainda. Mas tem a questão do posicionamento também. Você fazer a leitura do posicional. Você já meio que... Você vai prever aquilo que possa vir a acontecer. Você induz mais ou menos o adversário a dar o saco naquele posicionamento que você quer. Tem duplas que a gente já praticamente faz essa leitura, entendeu? Aham. Então, assim... Que maneiro. Sim. Não, porque isso é bom. Porque faz... Se o esporte tá fazendo os atletas pensarem pra jogar, é sinal de que ele tá crescendo, que ele tá evoluindo e tá dificultando cada vez mais. Isso aí. E não é só simplesmente atacar, jogar bola, passar bola hoje em dia. Não. Não é isso. Você... O jogo já começa no saque. Exatamente. Vou jogar o cara lá no fundo porque eu sei que ele vai ter duas bolas pra atacar. Assim, você tem um bom saque. É. Porque, cara, assim, eu, pelo menos, tá? Eu, Marcelo, eu gosto muito... Eu gosto da tática. Eu gosto da estratégia. Maneiro. Eu amo essa parte. Sou louco por estratégia.